Você acompanha agora mais uma edição do Boletim Diário, onde você fica sabendo os assuntos em destaque no Centro Universitário Franciscano e também de alguns serviços aqui em Santa Maria. Este recado é para você aluno que possui financiamento estudantil através da Fundacred. Se esse é o seu caso, você tem até o dia 28 de abril para retirar ou entregar os contratos de financiamento referente ao primeiro semestre de 2017. Para isso, é preciso ir até a Central de Atendimento, que fica ao lado da Biblioteca no Conjunto 1. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 da manhã e das 2h da tarde às 6h30 da noite. Outras informações você pode obter através do telefone 3220 1200, ramal 1308 com Maria Rita. Que tal mostrar para todo mundo aquele projeto inovador em tecnologia da informação e ainda ser premiado pela iniciativa? Essa é a proposta do segundo prêmio Unifra de Soluções em TI, que está com inscrições abertas. Para participar, é preciso fazer a inscrição no site unifra.br e entregar a proposta do produto até o dia 24 de abril. A divulgação dos projetos classificados ocorre no dia 4 de maio. O Centro Universitário Franciscano lançou o projeto para acompanhamento dos egressos. Quem se formou aqui na Unifra pode ir compartilhando a vida profissional e os projetos como forma de manter um relacionamento com a Unifra. Informações você encontra na página facebook.com.br.unifra. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, o Cine de Santa Maria, está com 100 vagas de emprego para quarta-feira. Para saber quais são as oportunidades, você deve ir até a agência do Cine, que fica na Rua Silva Jardim, número 1994. O horário de atendimento é das 8h da manhã às 5h da tarde. Para saber outras informações, é possível ligar para o telefone 3222 9005. Esse foi mais um Boletim Diário. Outras informações do Centro Universitário Franciscano. Acesse a página unifra.br. Perdeu algum programa da TV Unifra? Reveja no canal youtube.com.br.unifronline. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.